Ladeiros do PH, oferecimento, Arena Palhano, futebol amador tratado como profissional. É, futebol amador tratado como profissional. Uniforme, arbitragem, campo bom, é a segunda rodada da Champions. Partidas realizadas na Acel. Vamos ver então os primeiros gols. Partida entre o Arsenal e o Manchester United. Partida que terminou em 2x2. E você está vendo os gols aí com as imagens do Brunão e sua equipe. Campeonato que é coordenado pelo nosso amigo Cristiano Citroën e também o seu grupo. Está aí. Vamos ver agora o próximo jogo. Teve rodada na quarta-feira e agora Atlético de Madrid e Fiorentina. Três para o Atlético, quatro para a Fiorentina. Os jogos estão sendo realizados lá nos campos da Acel. Campo 1, campo 2, campo 3. Você está vendo aí, tem cada golaço saindo. Teve uma partida também, gente, que não houve gols, mas nós temos as imagens. Partida entre Barcelona e Atalanta, aqui pela Champions Palhano. Palhano, o pessoal faz todo um ritual aí de entrada, o pessoal faz todo um, né? Tem até hino nacional lá na abertura, bacana. E isso você vai ver aqui com exclusividade na tela do Primeira Hora. Ah, o meu amigo Claudinho Qualidade é o apelido dele. É, não é mole não, velho. Vocês estão vendo os craques aí da Palhano. Alguns estão precisando até fazer um regimezinho ali, né? Dar uma ajeitada na silhueta. Mas vamos ver agora os gols de Real e Borussia. Real Madrid e Borussia. Champions Palhano, você vê aqui na tela da Tarabá. Essa partida terminou em 1x1. E nós tivemos também a partida entre o PSG e o Liverpool. Essa aí saiu bastante gol, hein? O PSG venceu o Liverpool por 6x2. Você está vendo os gols aí na partida que foi realizada lá no campo da Acel também. Um gol atrás do outro. A gente tem que mostrar rapidinho, porque são tantos gols que você só vê aqui no nosso jornal Primeira Hora, nessa parceria com a Arena Palhano, mostrando para você a Champions. 6x2, portanto, para o PSG. E nós vamos mostrar ao longo do programa a classificação, né? Mais para frente nós vamos mostrar a classificação, vamos mostrar a tabela e muito mais. E se você... E se você...